Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do livro Tá Todo Mundo Mal, da Jout Jout, que é a melhor pessoa da internet. Se você não conhece Jout Jout, ela é uma youtuber que fala sobre assuntos muito importantes e de uma forma muito didática e muito fácil que qualquer idiota vai entender. Se você não conhece ela ainda, vai lá e procura o canal dela porque é maravilhoso. Mas falaremos sobre o livro dela e o que se trata o livro dela. E o livro é ela falando sobre várias crises e como ela superou essas crises e como ela viu que aquelas crises na verdade nem precisavam ter existido porque eram coisas desnecessárias. Crise é uma coisa meio difícil de se explicar, mas eu vou dar um exemplo aqui de crises que eu enfrento muito e de que é muito comum com a maioria das pessoas que são as crises existenciais. Que é quando você para e pensa por que nós existimos, por que a gente está aqui, o que vai acontecer depois da morte, como que o universo foi criado, coisas desse tipo e você vai começar a pensar e pensar e pensar e quando você vai ver você está em crise porque você não sabe a razão de viver. E eu quase entrei numa crise agora. Basicamente esse é um dos tipos de crise que tem e dentro desse livro a Jout Jout fala sobre crises que aconteceram na vida dela só que de um jeito bem Jout Jout, bem engraçado e bem sério também quando tem que ser sério. Só que esse livro não é só sobre a vida dela e sobre como ela superou as crises dela. Não, esse livro fala sobre crises que provavelmente você também vai passar ou você já passou ou você conhece alguém que está passando por alguma coisa desse tipo. O livro é muito divertido, tem umas horas que eu começava a rir no meio do ônibus e as pessoas ficavam olhando pra mim com uma cara de por que esse menino está rindo do nada. Sim, isso realmente aconteceu. Tem umas partes que são muito engraçadas, principalmente porque eu li o livro imaginando a voz da Jout Jout falando. Todas as coisas que ela conta sobre a vida dela tem uma razão, meio que vai ser um exemplo do que ela quer explicar. Não é uma coisa em que ela vai simplesmente jogar vários fatos da vida dela na sua cara sem motivo nenhum. Tipo a crise do Tamagotchi que eu me identifiquei bastante com essa crise. No caso, se você não leu o livro, vai ler o livro que você vai saber sobre que crise é essa. Enfim, tem várias outras crises super legais e esse livro foi feito perfeitamente pra mim porque eu sou a pessoa que está em constantes crises. Todo dia eu crio uma crise nova na minha cabeça e eu passei pela metade das crises que ela passou. O livro é muito legal, dá pra ler muito rápido e tem partes muito legais, muito engraçadas e a capa dele eu achei bem bonita e a acabação do livro também, que é tudo amarelinho, tudo bonitinho e eu só fiquei um pouco confuso com essa capa porque sempre que eu tirava ele da mochila eu não sabia se estava certo ou se estava de cabeça pra baixo porque geralmente eu pegava o livro assim, porque a cara dela é pra baixo só que na verdade a cara dela não é pra baixo. Mas enfim, se você já leu o livro ou se você quer ler o livro, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião ou quais são as suas expectativas e é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!